O Recanto Maestro, com a Fundação Maestro Antônio Meneghetti, mexe comigo há muitos anos, mexe sentimentalmente, porque eu não sei, eu sou meio suspeita a falar, que eu vejo nascer um projeto muito importante. E isto é uma coisa que é rara hoje em dia, bastante rara. E depois ouvir a música do Maestro Antônio Meneghetti, tocado pela nossa orquestra, com tanto afinco, com tanto carinho, com tanto entusiasmo, como eu digo, eu sinto a emoção das pessoas e isso é uma coisa muito gratificante. Legenda Adriana Zanotto